Ficha 68 Depois de brincar, as fitas posso contar. Veja quantas fitas as crianças juntaram no final da brincadeira. Agora, arranca rabo. Olha lá, será quem que juntou mais? Vamos ver quem que juntou menos. Olha, registro. De marrom, quem conseguiu mais fitas? Olha quem conseguiu mais fitas. De amarelo, quem conseguiu menos fitas? Então, você vai dar uma olhadinha. Risque. Aqui, tá legal? Depois de riscar, registre a quantidade de fitas que você pegou na brincadeira com sua família. Quem pegou mais? Papai, mamãe, você, seu irmão? Vamos lá, registre. Vamos ver quem pegou mais. Beijos! Beijos! Beijos!